A gente está aqui no Teatro Sérgio Cardoso e hoje estreia a peça Acorda Amor e eu estou aqui com a estrela da peça, essa moça linda, Giovana Mayra. Muito obrigada, Giovana, por aceitar o nosso convite e contar pra gente a proposta dessa peça mágica. Obrigada a vocês, é um prazer falar com vocês e um prazer conhecer essa simpatia de pessoa que é a Cris. Obrigada, obrigada querida. A proposta da peça é a gente convidar a plateia a sentir o que é a deficiência visual. É isso, Giovana, conta pra gente um pouquinho da tua experiência com a peça agora. Exato, esse é o nosso segundo espetáculo, a gente fez já um outro espetáculo que era o Grande Viúvo, uma peça de Nelson Rodrigues e essa peça agora, o segundo espetáculo do Teatro Cego, que é o nosso grupo, chama-se Acorda Amor e é inspirada na ditadura militar, tem esse cenário, escrita pelo Paulo Palado e com músicas de Chico Buarque. E eu ganhei esse presentão, mais uma vez, participar da peça, dessa vez como a protagonista, a Natasha. Que bacana, tá lindo, né? E é incrível. E na verdade, Cris, o diferencial dessa peça é que as pessoas a assistem, a veem no escuro. Como se vê no escuro? As pessoas têm a tendência de se focar muito nos olhos, naquilo que se vê. Acho que 90% de tudo que se absorve do mundo ao nosso redor é pela visão. E o Teatro Cego quer desmistificar isso, ele quer desconstruir esse conceito visual. Então, ele faz com que a pessoa, com que o público assista a peça, sem os olhos, mas vendo através da audição, do tato, do olfato, quer dizer, dos outros sentidos. Experimentar os outros sentidos. Exato. Giovana, como é que começou a tua história, a tua carreira? Olha, Cris, a minha carreira artística, na verdade, começou, eu era bem pequenininha. Eu tinha três aninhos de idade, quando eu comecei a estudar piano. E, na verdade, foi por conta de um conselho médico. Eu não nasci deficiente visual, eu perdi a minha visão com um ano de idade, devido a um câncer. E, a partir daí, os meus pais, obviamente, eu tenho 27 anos hoje, há 26 anos atrás, não se falava em inclusão, não era um tema presente na sociedade. Então, meus pais ficaram muito preocupados em o que fazer com a Giovana, qual vai ser o futuro dela. E um médico aconselhou a minha mãe que me colocasse na música, porque isso ampliaria o meu mundo. E aí, eu comecei a estudar piano, gostei, fui passando por outros instrumentos, cheguei no canto. E aí, já não tinha mais volta, Cris, a música já tinha entrado no meu sangue. Exato. E aí, eu me formei em canto lírico pela Universidade de São Paulo. Hoje, eu trabalho como cantora, trabalho como cantora lírica e cantora popular. Faço... A Giovana tem muita voz. Ah, imagina. Faço eventos, casamentos, faço formaturas, enfim, trabalho para meio corporativo e social. E agora, descobri o teatro na minha vida. E foi também uma faceta muito interessante de descobrir. Existe algum momento na tua vida que você lembra, né? Que marcou a tua história com a deficiência? Ai, Cris... A deficiência... A gente sempre tem alguma coisa que marca, que ensina, né? Que a gente pode, inclusive, passar para as pessoas uma mensagem, né? De alguma coisa que marcou para você. Sim. Na verdade, eu acho que não é apenas um momento. Eu acho que ser diferente em uma sociedade onde o padrão é tão importante, onde você tem um padrão de beleza, um padrão de estética, um padrão de comportamento, um padrão de postura, que o que sai fora daquilo cai na exclusão, cai no ostracismo. É meio complicado você dizer que existe um momento chave que a deficiência marcou. Ela permeia todos os momentos da minha vida, algumas vezes de forma positiva, outras vezes de forma negativa. negativa, acho que fica bem claro dizer que é quando você sofre preconceito, discriminação pela sua deficiência, que costuma ser primeiro notada do que você, do que sua essência, do que o ser humano que é você. E de forma positiva, é até estranho dizer, né? Como assim? Uma pessoa que tem uma deficiência consegue enxergar alguma coisa de positiva nisso? É, é lindo isso. A gente consegue, eu acho que a deficiência visual me abriu outros horizontes. O que a gente propõe nesse espetáculo é exatamente isso. Às vezes você fica muito preso ao visual, a roupa que se usa, a aparência que se tem, e eu não estou dizendo que isso é ruim, que isso é pejorativo, mas existe mais. Eu acho que o ser humano, ele é muito mais do que a roupa que ele veste, do que a maquiagem que ele usa, a joia que ele tem no dedo. Eu acho que o ser humano, ele é o coração, ele é a alma, ele é o espírito. E isso é muito mais valioso do que se tem por fora. E isso o olho não vê. É precioso, então. A Giovana consegue ver o mundo muito mais bonito do que muita gente. Fica a mensagem para quem muitas vezes reclama, né? De algumas situações na vida, e vê a vontade de crescer e de trabalhar. E é por isso que você é tão bonita, né? Ah, imagina. Estes são seus olhos. É, por dentro e por fora. Obrigada, eu agradeço. Você também é linda. Obrigada. Obrigada. E quais são os seus projetos? Eu posso perguntar uma coisinha? Claro. Eu acho que os meninos vão gostar de saber, né? Se você for solteira, eles vão gostar. Senão, como é que está a vida amorosa? Sobra um tempinho para... Então, se alguém quiser se candidatar, me mandar flores no dia dos namorados, eu estou solteira. Pode mandar. Eu estou indicando bem. Um bom restaurante, inclusive, nesse programa, ele pode te levar. Eu acho justo e digno. Um bistrô muito gostoso. Na verdade, é engraçado, assim. A gente fala que artista tem que namorar artista para entender. Mas não é muito assim, não. Eu acho que a pessoa certa vai aparecer ainda. A gente vai se relacionando com o mundo até encontrar aquela pessoa que realmente te completa. Ainda não encontrei. Vamos ver. Estou procurando ainda. Com certeza. E vai contribuir ainda muito mais, né? E quais são os projetos que vêm pela frente? Bom, agora eu estou super empenhada em divulgar o meu novo CD. Eu lancei um CD em dezembro do ano passado, chamado A Look Beyond, ou Além do Olhar. Esse CD, ele tem um estilo crossover, que é um estilo que mistura clássico com popular. E a gente gravou a área de ópera, a área de musical, músicas de filme. Tem uma regravação do Queen, que é o Love of My Life, que ficou bem interessante. Eu estou muito contente, assim. Um fruto muito bem-vindo, assim, do trabalho. E como é que chama o CD? Chama A Look Beyond, ou Além do Olhar, em português. Que lindo, que lindo. Giovana, vamos indicar bem? Eu vou indicar bem, obviamente, a todos os moradores aí de Alphaville, meus vizinhos. Venham conferir a Cor do Amor Teatro Cego. Nós estamos em cartaz o mês de junho todo, de segunda a quinta, às 20h30, no Teatro Sérgio Cardoso. E a gente está esperando para mostrar esse novo mundo, esse mundo diferente para vocês. Venham conferir, que eu acho que vocês vão gostar muito. Obrigada, querida, mais uma vez. Obrigada a vocês, foi um prazer. Sorte, super sucesso. Valeu, pessoal. Obrigada, Cris. Obrigada.